oi seja bem vindos ao canal hoje eu vou fazer um bolo de fubá que fica muito fofinho e delicioso é um bolo simples e fácil de fazer os ingredientes são 4 ovos 4 ovos vou colocar aqui nesse nesse recipiente vou adicionar uma xícara de açúcar vou misturar muito bem até que dissolva o açúcar e vou acrescentar 150 ml de óleo vou misturar lembrando que a minha xícara é de 250 ml vou deixar os ingredientes todos anotados na descrição do vídeo vou acrescentar uma xícara de leite em pó vou misturar muito bem até que dissolva esse leite em pó misturar até dissolver o leite para acrescentar os outros ingredientes vou acrescentar uma xícara de leite vou colocar metade E vou misturar. A outra metade vou colocar depois. Mistura bem. Vou acrescentar uma xícara de fubá. Mistura bem. Vou acrescentar uma xícara e meia de farinha de trigo. Vamos lá. Esse bolo estou preparando tudo na mão. Se você quiser preparar em uma batedeira, acrescentei o restante do leite. Esse bolo fica delicioso e muito fofinho. Vamos lá. Vamos lá. Misturei muito bem. Agora vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Uma tampa dessa é uma colher de sopa. É a mesma medida, tá? Vou misturar aqui levemente. Vou misturar o fermento. Já liguei meu forno para aquecer a 180 graus. Vou misturar. Vê-vê. 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 Já untei a forma. Com margarina e polvilheir farinha. Vou colocar a massa. E vou levar ao forno para assar. E volto mostrando para vocês como ficou o bolo. O bolo assou. Ficou 35 minutos no forno. Eu deixei assim porque eu gosto do bolo bem assadinho. Ficou bem assadinho e muito fofinho. Vou desenformar o bolo e mostrar para vocês como ficou. O tempo de forno varia de cada forno. Tem forno que é mais quente, mais potente que o outro. No meu ficou 35 minutos. Fica um bolo bem grande e muito macio. Você deixa o bolo no forno. Enfia um palito ou uma faca. Se sair limpinho é porque está assado. O meu eu deixei bem douradinho. Rende muito esse bolo. Vou cortar um pedaço. Para mostrar para vocês como fica maravilhoso esse bolo. Para acompanhar um cafezinho ou um chazinho muito bom. Olha que pedaço de bolo bonito e fofinho. Olha a fofura do bolo. Olha a fofura do bolo. Olha a fofura do bolo. Muito macio. Se você gosta de bolo de fubá e gostou da receita. Deixa um like. Vou ficar muito feliz. E seja muito bem-vindo ao canal se você ainda não é inscrito. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.